Um vídeo divulgado pela polícia mostra o momento em que uma vítima de estupro coletivo de 34 anos é levada para o banheiro de um bar em São Gonçalo. Dois adolescentes foram apreendidos logo após o crime. Agora, cinco suspeitos que também teriam participado do estupro foram identificados e estão sendo procurados. A mulher contou que estava em um bar com um amigo quando foi arrastada para dentro de um banheiro. Depois, foi levada para uma rua deserta e escura, onde voltou a ser abusada por um grupo maior de 10 homens. A delegada responsável pelo caso protocolou nesta segunda-feira o pedido de inclusão da vítima no programa de proteção à testemunha. Ela está escondida em um município da Baixada Fluminense. Desde que o caso foi registrado, a vítima não pode mais voltar para casa. Está sendo ameaçada de morte por criminosos que comandam o tráfico de drogas na comunidade Miriambi, no bairro Lagoinha, em São Gonçalo. A vendedora, de 34 anos, disse em depoimento à polícia que foi violentada sucessivas vezes nos últimos três anos. Há uma semana, ela foi abusada mais uma vez. Os atos de violência só terminaram depois que policiais militares que faziam ronda no local chegaram. Dois menores de 15 e 16 anos foram apreendidos em flagrante. Os outros oito suspeitos conseguiram fugir para uma área de mata. Ela conta nas suas declarações e eu também verifiquei através do laudo de exame de corpo de delito que ela apanhou, sim, apanhou bastante. A vítima, que é mãe de três adolescentes de 12, 13 e 15 anos, disse que os abusos não pararam mais desde que foi violentada a primeira vez após uma festa. Um vídeo feito na época foi divulgado na comunidade em que ela mora. A polícia fez uma perícia no local onde a vítima foi violentada e já conseguiu identificar cinco suspeitos de terem participado do estupro coletivo, além dos dois menores apreendidos. Todos são menores de idade, eles já prestaram depoimento e a delegada responsável analisa se há necessidade de se tomar outras medidas. Um procedimento foi aberto tanto pela polícia civil quanto pela militar para apurar a conduta dos policiais que atenderam a ocorrência, registrada primeiro na delegacia de Alcântara. A vítima disse que foi tratada de forma desrespeitosa e grosseira pelos agentes. De acordo com o Disque Denúncia, só no ano passado, mais de 4 mil mulheres foram violentadas no Estado. Um caso a cada duas horas. A vítima tem que denunciar, não pode ter medo. A denúncia ainda é, como eu sempre digo, a maior arma que a mulher tem.